Música Este programa é livre para todos os públicos. Música Olá pessoal, está começando mais um programa Tá Na Mídia Aqui na sua TV Metrópole, canal 16, a sua TV com atitude E para você que em casa está ou está na internet, está assistindo, está participando O programa Tá Na Mídia traz para você sempre amigos e convidados Batendo um papo e quem sabe dando a você oportunidade Porque oportunidade tem aquele ditado que sempre as pessoas costumam falar É o famoso cavalo branco que passa na sua porta E hoje estamos trazendo aqui duas lindas, brilhantes, excelentes convidadas Que está trazendo uma mega oportunidade para você e para o Gé Hoje É isso aí Grande Viola, estamos aqui mais um domingão junto com você Às 20h30, aqui no programa Tá Na Mídia Trazendo elas para cantar, encantar, falar, anunciar Um grande projeto que está por vir Elisângela Carvalho e Catiane Mendes com um projeto para você Boa noite Boa noite É uma dupla sertaneja É a Maiara e Maraísa Boa noite hoje, boa noite a todos que estão acompanhando o Tá Na Mídia E é um prazer estar aqui com vocês essa noite Elisângela, faça a sua ronda, se apresente aí para as pessoas que estão em casa Que já o Brasil todo já lhe conhece Agora diga, eu sou a Elisângela Gente, eu sou a Elisângela Carvalho Olha, que coisa linda Algumas pessoas já me conhecem do mundo do entretenimento E hoje eu estou aqui convidada pelo Fábio Para a gente falar de uma novidade Que já está rodando aí no Ceará todo E quem vai falar um pouco é a Catiane Por quê? Porque eu não gosto muito de aparecer, você sabe disso E a Catiane vai falar um pouco, explicar como vai funcionar Todo o processo do concurso do Canta Ceará Desde a inscrição até a final Que legal, está vendo? Ela é dos falantes, parece que estão montando a voz, né? Tu acha que faz tempo que ela se conhece? Parece que o Darlan montou a voz dela Foi um negócio assim, uma sincronia Mas Catiane, você é jornalista, não é isso? Sim, sim, eu sou jornalista Também atuo como produtora musical Já trabalho com eventos há mais de 10 anos Desde eventos solidários A eventos sociais E também eventos culturais E shows artísticos, inclusive, também É interessante, né? Que hoje a gente vê a questão de muitos artistas surgirem Antigamente Elisângela sabe que nós começamos também no mundo artístico Mas na parte da produção, como ela sempre fala E muitos artistas tiveram que mostrar o talento de disco, CD, debaixo do braço Hoje em dia tem as redes sociais, né? É verdade Justamente E o Canta Ceará, ele surge justamente com essa proposta É um concurso de voz que é objetivo unir vários talentos que nós temos no Ceará São 184 regiões Com grandes talentos que estão no anonimato Então são pessoas que buscam oportunidade E muitas vezes não tem essa oportunidade Então eles precisam muitas vezes de algo que abra essas portas Verdade Para eles mostrarem sua voz, mostrarem o seu talento Mostrarem a que veio E realizarem o seu sonho E me diga uma coisa, Catiane e Elisângela Como está essa procura Pelo concurso? Olha, muita procura Diariamente a gente recebe no direct, o whatsapp São inúmeras mensagens Pessoas mandando vídeos para a gente Inclusive a gente tem postado no nosso Instagram Arroba Canta Ceará Você já pode ir lá seguir, acompanhar Vídeos de inúmeros candidatos São vídeos para interação Ainda não são vídeos de competição Porque no momento da abertura das inscrições É que realmente Os candidatos vão estar Tendo contato com o regulamento Ver todos os detalhes O que vai precisar Para participar de cada etapa do concurso É interessante você falando Eu me lembro até Olhando aqui para a Elisângela Logo no começo O moído, né Elisângela Teve Libinha Cardoso Simões de Simara chegaram Teve também Doidinho de Mossoró Que foi um produto Onde a A3 Era uma das empresas Que organizavam muitos eventos Teve um momento que teve a boa Do forró, não foi? Onde surgiu o Andrezinho E hoje vocês trazem, né? Esse projeto Onde o festival de música Sempre existiu, né? E hoje vocês trazem uma nova roupagem É isso? Exatamente Inclusive, Fábio Tem muita gente de fora do estado Tem da Paraíba Do Rio Grande do Norte Tem gente procurando Uma oportunidade Do Rio de Janeiro De São Paulo Só que assim O projeto Ele na realidade É voltado apenas Para os cearenses Nas redes sociais Quem quiser conhecer mais Sobre o projeto Porque assim É um projeto Que hoje está idealizando Construindo Porque existe a lei por trás, né? É um projeto Que é consolidado Gente É um projeto Que hoje traz aí Um grande respeito Um grande conceito Então é algo sério Não são aqueles festivais Que você se empolga Em participar E ao mesmo tempo Não dá continuidade Por isso que as meninas hoje Estão trazendo aqui Um pedacinho da linha, né Catiane? De quais são as etapas Para participar, não é isso? Isso Então o concurso Ele vai contar Com uma parte das inscrições Onde o candidato Vai lá no site oficial Que já está sendo finalizado Para a gente já soltar A data oficial Das inscrições Então lá Como eu falei anteriormente Vai conter o regulamento Então vamos ter Etapa de triagem Onde realmente a gente vai Exigir, digamos, vídeos E a gente vai dar as características De como que é Por exemplo, a capela Nesse primeiro momento Vocês mandam um vídeo A capela Que é para avaliar justamente Essa parte Na dicção A parte vocal Afinação Enfim, a gente vai ter Pessoas técnicas Profissionais técnicos Que vão estar avaliando Num primeiro momento Esses candidatos Que vão estar se inscrevendo E participando E nos digam uma coisa De onde surgiu Essa ideia do Canta Ceará Da Elisângela Carvalho Ou foi da Catiane Mendes Elisângela Carvalho Elisângela Carvalho Na verdade Nasceu dela A iniciativa Até pela experiência Que ela tem Em shows Em produções Então ela viu justamente Essa questão De muitos candidatos Muitas pessoas Aliás Com talento E querendo Uma oportunidade Um espaço Para se promover Promover o seu talento Ser visto Então Ela pensou Nessa ideia Do concurso Canta Ceará E aí ela me mostrou Essa ideia E eu abracei Na mesma hora E a gente está Nessa empreitada Já faz um longo tempo Elisângela De muitos eventos Que você participou Porque você é muito Bartidores Você é aquela pessoa Que gosta de fazer O acolhimento O artista E as pessoas que chegam Teve muitos eventos Que você já trazia A questão da ideia Não é isso? Mas não responde agora não Para você que está em casa Foca em mim Daqui a pouco As meninas Vêm falando Sobre esse grande festival Como se inscrever E a Elisângela Vai falar de outros projetos Que ela participou E esteve aí Ao lado de grandes empresas Onde grandes shows Grandes artistas hoje Fazem aí a festa Para você se divertir TV Metrópole Canal 16 Sua TV Com atitude Conheça o Salão Edivan Rocha Cabeleireiro Com ambiente amplo E aconchegante Atendimento personalizado E com profissionais Qualificados E chefiados Pelo consultor capilar Edivan Rocha Destrute de momentos Agradáveis e inesquecíveis Como o dia das noivas E dia de festas Terapia capilar E valorização Zé L.A. Nosso patrocinador do coração Obrigado por estar junto Atendimento do coração Aí vem o Canta Brasil Vixe Legal, legal Legal, legal Ele falou Justamente porque A partir do momento que o Canta Ceará Fosse lançado Outros estados Iriam fazer Que na realidade A nossa ideia seria mesmo Fazer aos poucos O Canta Ceará Depois Canta RN Canta Pará E assim a gente Dá oportunidade A todos os jovens do Brasil O evento já é grande Então vai tomar uma proporção Muito maior Que Deus abençoe Sobre as categorias Vai ter categorias Ou esse primeiro momento Vai ser só adulto Como é que vai ser feita A questão das pessoas Que precisam se inscrever Para este momento O concurso ele é aberto A maiores de 18 anos Ah, bacana E ele é aberto também A todos os gêneros musicais Então você que gosta Do sertanejo Que gosta do gospel MPB Você pode estar participando Com o segmento musical Que foi de sua preferência Que você tem aquela afinidade Que legal, viu E assim quer dizer Que dentro disso aí Vai ter as capelas Que é a maneira Que as pessoas vão mandar os vídeos Como é que é feita as inscrições? Na realidade A gente já está revelando Aqui em primeira mão Ah, é? Olha aí, Jorge É, porque são etapas Que vão instalar Um regulamento Que são todos os detalhes Que os futuros candidatos Vão estar acompanhando Na íntegra Então na primeira etapa Eu vou revelar já aqui Que vai ser Vídeos à capela Um artista que já participou De bandas Já fez shows Para público Ele vai poder participar, Elisângela? Sim, vai Não tem essa distinção Porque já foi artista Não tem, né? Não Os artistas que eles já tem banda Tocam na noite Já fazem shows, né? Tem alguns que você sabe Que, por exemplo Tem um cantor Que está querendo se inscrever Que ele já foi cantor Da calcinha preta E aí é realmente A gente É uma desvantagem, né? É isso aí que você Você concorrer com aquele Que já está de palco E aquele que quer mostrar o talento É, vai ser uma desvantagem Muito grande Então infelizmente Ele não vai poder participar Mas essas pessoas Que cantam na noite Em barzinhos Ah, entendi Outras pessoas Que não cantam Mas sabem que tem um talento Como a gente já recebeu Muitos vídeos Cara, que massa, né? De jovens, né? Até mesmo de pessoas Já com seus 40 anos Pô, que massa Nós recebemos um vídeo De uma senhorinha Acho que até uns 70 Uns 70, né? Mandaram pra gente Receber um vídeo De uma senhorinha Olha, eu estou acompanhando Eu recebi o convite Eu recebi a intimação Da Elisângela, né? Segue a gente aí No nosso projeto E eu estou vendo os vídeos Assim eu fiz com você Eu fiz com o Fábio Fiz com todos Os meus amigos A gente O talento não tem idade Verdade Pra que a gente ama Não tem Não tem tempo É tanto que tem Muitos programas de TV Como o De Voz Que é uma referência Que muitos cearenses Participaram E até foram bem aprovados E hoje vocês fazem Esse resgate Pra aquelas pessoas Realmente que querem mostrar Sem distinguir Só que a partir dos 18 anos E as categorias Vai ser de acordo Com o seu talento musical Ou até mesmo Com o seu estilo musical Não é isso? Exatamente Inclusive é aberto Pra cantores solo E dupla Então se você for uma dupla Você também pode estar Participando Se inscrevendo Vamos escrever na dois? Bora Como é o nome da dupla? Eu e tu Tu e eu E Katiane Beleza que esse primeiro Pra mostrar Acima de 18 Será que já pensaram também Para adolescentes De 9 10 12 14 Na nossa idade Na nossa idade No caso seriam kids Sim Está aparecendo Também está surgindo O juvenil está surgindo Crianças no caso De 14 anos 15 anos Querem participar Tem muita gente boa Querendo participar Eu vejo assim Algumas Crianças na verdade De 10 11 Já aí na noite Com os pais E aí vai lá Sobe no palco Dá uma palinha ali Então assim Também seria bacana Dizem que queiram participar Apoiar Vamos dizer apoiar Porque eu acho que é um momento cultural Que muitas empresas querem Apoiar Porque vocês estão dando oportunidade É um lado social É um lado que a gente precisa É entender que a cultura Resgata As pessoas Há essa possibilidade De alguém Que esteja assistindo o programa Queira conhecer mais Sobre o projeto Falar com vocês Ou até mesmo com o escritório Vocês hoje estão representando O escritório Gente Porque existe uma equipe Toda por trás de tudo isso As meninas estão só representando Esse momento que vai ter E a pergunta volta Tem essa oportunidade Alguém que esteja querendo Abraçar essa ideia Com vocês participarem Junto do projeto Sim Inclusive você Dono de empresa Empresário Que queira estar participando Que queira estar incentivando Apoiando o concurso Canta Ceará É só entrar em contato Conosco Os contatos vão ser passados No final do programa Então você pode nos procurar Nós temos Várias contrapartidas Que a empresa pode estar Aliando conosco Para ser uma parceria Boa para ambas as partes E as regalias Eles vão só subir no pau Cantar Como é que vai ser O tratamento com o artista É aquele que Eu fiz suba aqui Cante aqui Que faça a sua parte Não Inclusive Inclusive a gente Esteve falando Sobre isso Essa semana Os nossos candidatos Eles vão ser tratados Como já Artistas Profissionais Camarim Toda uma produção Para eles Aquelas toalhinhas Exigindo aquela Seja Já entrar naquele espírito De Vou lá e vou mostrar Para que que eu vim O home list Do que vai ter No camarim Para comer e tudo Exatamente Vai ter toda uma produção Realmente Voltada para eles Toda uma atenção Mesmo E essa seletiva Vai acontecer apenas Em Fortaleza Eu sei que o nome Engloba todo o Ceará E também os artistas Que estão querendo vir De todo o Ceará Mas vai ser somente Aqui essa seletiva A seletiva é Só em Fortaleza Mas nós vamos Abranger todo o Ceará Porque ao primeiro momento O concurso Ele é virtual Certo E assim que a gente Chegar na fase Das classificações É onde Todos vão vir Para Fortaleza E isso com tudo Pago pelo concurso Eles não vão ter Porque por muitas vezes Fábio Tem adolescentes Que eles não querem Eles ficam com medo De se inscrever Já pensando Nos custos Como a gente já Tem toda uma logística Não é cara Tem toda uma logística Passagem Passagem A família que se preocupa É Esses classificados Eles virão A Fortaleza Nós vamos gravar Vídeos profissionais Com todos Massa Para poder não ter Aquela questão Ah, eu estou na desvantagem Ele fez um vídeo Com qualidade Eu não tenho Todos na mesma qualidade Onde esses vídeos Eles vão para o nosso Canal do YouTube E lá vão ser votados Pelo júri popular Então quem vai votar Realmente São os cearenses Eles é quem vão escolher A nova estrela do Ceará Taca o dedinho Taca o dedinho Lá Taca o dedinho Eu estou me escalando aqui Eles vão se apresentar mesmo Ao vivo Para todo mundo Assim na cidade Todo mundo vai conhecendo ele Que bacana E você Quer saber agora Meu pequeno gafanhoto Onde é que vai ser A apresentação final Onde é que vai ser Daqui a pouco Nós vamos falar Será que vai ser aqui Em Fortaleza Será que vai ser No Rio No Cariri Será Então não sai daí não TV Metrópole Canal do ZC A sua TV com atitude Nesse bate-papo gostoso Com as meninas Elisângela Carvalho E Catiane Mendes TV Metrópole Canal 16 Sua TV com atitude Esse menino sabão Não existe idade Para ser feliz Pensando nisso Há 26 anos A Fundação José Pocidone Peixoto Concentra em suas ações O senso De responsabilidade social Através de atividades Que promovem Saúde Bem-estar Garantia dos direitos E valorização Dos 192 idosos Aqui assistidos Venha você também Fazer parte Desta história Fundação José Pocidone Peixoto Unindo forças Para um futuro melhor Conheça o Salão Edivan Rocha Cabelereiro Com ambiente amplo e aconchegante Atendimento personalizado E com profissionais qualificados E chefiados pelo consultor capilar Edivan Rocha Destrute de momentos agradáveis e inesquecíveis Como dia das noivas e dia de festas Terapia capilar Spa Nos pés e mãos Maquiagem Penteados Esmalteria e depilação de sex Edivan Rocha Cabelereiro Cabelereiro A sua beleza Em boas mãos E você aí assistindo o programa Tá na mídia Tá na hora de você cuidar da sua beleza Cuidar do seu visual Autoestima impecável Lá na Rosélia Fest Pessoal Lá você vai encontrar toda linha Todo tipo de roupa Para deixar você ainda mais linda e maravilhosa Para chegar para o seu marido Para o seu namorado E para a balada Linda, maravilhosa E chegar abalando É isso meu amigo Gê É isso mesmo A Rosélia Fest Você encontra lá no Buraco da Gia Na galeria Estilo Meigo Bancas 26 e 27 Tem vestido longo Tem vestido curto Uma maravilha Com preço acessível demais Para você ficar no seu estilo Se amorte Meninas Falando mais sobre os parceiros Como é que está essa questão Dos parceiros Ideia do projeto Tem alguém que está hoje Estreitando com vocês Esses laços Para poder O evento Venha acontecer Quanto mais rápido possível Porque já tem data certa Não é? Do evento É, já temos data O concurso Ele vai Praticamente até o fim do ano Especificamente outubro Vai ser aonde Então vai ser 10 meses Vamos para essa virada de ano Lá no final do concurso Eu pensava que ele já ia dizer Um dia Aguarda aí É o final do concurso E um dos nossos parceiros Incentivadores Que nós gostaríamos até De deixar aqui Nosso agradecimento É a empresa Nova Fiação É uma empresa de tecido De fio de algodão Já uma indústria Na verdade Então eles ouviram Todo o projeto Eles entraram mesmo Assim com a parceria Gostaram muito Da iniciativa Então une também A questão dos valores Então é uma empresa Que nós podemos contar E já deixamos aqui O nosso agradecimento E como nós falamos anteriormente Você Empresário Que deseja também participar A gente está aberto A novas parcerias também Tem possibilidade De sujar um podcast? Vocês já pensaram nisso? Como é que está sendo feito Toda Essa concentração de mídia? Sim, na realidade Nós já estamos montando Toda a estrutura Parece que eu estava De vindo Eu sou bom, viu? Nós temos que agradecer também A Orion Lounge Que é uma casa de show Lá na Maraponga Ela que está abraçando Também o projeto Que massa E ele está montando A gente está montando Toda a estrutura Lá no Orion Lounge Lá nós vamos fazer Todos os vídeos De todos os participantes Enfim, gente O projeto vai ficar lindo Queria vocês lá na final Eu estarei Onde será a final? Onde será a viola, hein? Sinduando Drone voando Todo mundo gritando Aquele públicozão grandão Imagina onde vai ser Viu, pessoal? Então vale a pena Entra aí no Instagram Passa o Instagram aí As redes sociais Para as pessoas Entrarem em contato E começarem a pegar Mais informações Pronto Tanto o Instagram Como o Quai TikTok Todos são o mesmo IG Arroba Canta Ceará E a gente também Tem um canal no YouTube Onde nós vamos estar Publicando Divulgando Os principais vídeos Os participantes As audições Então Lá vai ser Ainda mais material Que a gente vai estar colocando Lá já é Arroba Canta Ceará Oficial Que bacana Então você já pode nos seguir Inclusive Fábio, a gente também tem Um canal no WhatsApp Então você já entra Lá no canal A gente tem divulgado Também bastante o link No Instagram Principalmente Então no canal A gente está soltando Informações em primeira mão Inclusive A data oficial Da abertura das inscrições Que são limitadas Inclusive as vagas Tá, gente? Então É lá que a gente vai divulgar Em primeira mão E já ficou decidido Quem vai ser o padrinho Porque eu estou sabendo Que vários artistas Nacionais e internacionais Estão aí se aproximando Para ser o padrinho Do evento Já tem aí Já dá para dizer Se disser Eu falo logo aqui Que é o padre Estudando a possibilidade Saca o bebê Fala comigo Bebê Isso é bom, né Liseja Saber que hoje Já tem o André Camus Que eu quero mandar Um grande abraço A esse grande empresário Um dos caras visionários Um dos primeiros A levar o forró Para fora do Estado Junto com o Martins Com o Leite É um dos caras Que hoje Faz o Brasil Cantar o Nordeste Eu conheci o André Ele estava lá Com a Balança Nenê Balança Nenê Cláudio Mariano Também, né Justamente Que massa Balança Nenê É muito 20 anos Mais de 20 anos Eu não sei Eu acho que Desde o meu tempo Sei não É, sim, senhor Eu acho que é mais 20 anos Por aí O Galo fala Balança, balança Também, né E hoje está aí Um grande empresário A gente ainda está Confusando na minha vida Por causa desse balança Nenê E do ferro na boneca Que é um parceiro Você não tem noção Que bacana Então menino Já no finalzinho do programa Agradecimentos Que esse momento Esse grande evento Que vem acontecer Já tem data Para você que está em casa Né, Jorge Se inscrever Não diz agora não Pede para o povo Vê lá no Instagram Delas E vê lá E qualquer coisa Marca a gente Marca o programa Está na mídia Porque oportunidade É isso É isso que a gente precisa Né Exatamente Tem muitas pessoas boas Que precisam de oportunidades E vocês Pela experiência Pelo talento E até mesmo Por mostrar gratidão Estão dando esse grande Esse grande passo Não é isso? Exatamente Inclusive A gente recebeu Até relato Depoimento de De futuros participantes Entrando em contato Conosco Dizendo que já estavam Para desistir Do segmento musical Já estavam ali Engavetando o sonho E aí surgiu O Canta Ceará Aí já foi a motivação Para a pessoa continuar Então assim Isso também nos motiva E aí Isso faz todo sentido Dá sentido a nós Dá sentido ao Canta Ceará E realmente É casa com o objetivo Dele Que é unir realmente Vários talentos Dá oportunidade Dá visibilidade A todos esses talentos Que a gente tem no Ceará São muitas pessoas E olha lá A mídia está encantadora O projeto está encantador Que quando eu vi Eu achei que a Elisângela Estava só divulgando O evento Entendeu Só que não Olha aí onde elas estão Aqui hoje com a gente Rapaz, a Elisângela Está em todo canto Eu estava comprando uma casa ali Naqueles Alphaville da vida Eu estava morando naquela Estou vendendo isso aqui Você trabalha com imóveis também Eu sou corretora de imóveis Se você quer comprar uma casa No Alphaville Vai dizer, né Elisângela Onde é que você atende Na região toda Onde você quiser morar Aqui ou cantar Onde você vê uma placa de venda Muito obrigado Por a participação de vocês Gratidão por ter escolhido O programa Estar na Mídia Lembrando que o nosso programa Aqui é um programa abençoado Muitos artistas que começaram Passaram por aqui hoje Estão aí, né Mostrando o sucesso e o talento Que Deus abençoe mais uma vez Essa ideia Tomada de decisão de vocês, tá bom? Telefone para contato Redes sociais E as inscrições Pode falar E um abraço E um abraço Nas nossas mídias A gente tem o número oficial Da nossa equipe Da nossa produção interna Do Canta Ceará Vocês podem estar conferindo Principalmente lá no Instagram Arroba Canta Ceará Nós também temos o site oficial Que é www.cantaceará.com.br E as inscrições Elas vão estar abertas Até o final deste mês Olha só que coisa boa Olha só Até o final deste mês Então não perde Fica ligado Todo dia Olha a história Todo dia Visita lá O Arroba Canta Ceará Está no Instagram Para você não perder Lembrando Inscrições limitadas É isso mesmo Exatamente A partir dos 18 anos Nem sei se a licença Isso A partir dos 18 anos 18 anos É por categoria O seu estilo musical O que você gosta de cantar É você Sendo você Mostrando o que você mais gosta de fazer Que é cantar Então assim Lembrando que a partir dos 18 anos Vai ter toda uma documentação Vai ser tratado como realmente Deve ser como artista Exatamente A valorização E a proposta também De quem sabe você Se apresentar na sua cidade Não é, Sra. Lisênia? É uma das propostas De um projeto Isso E os finalistas vão ter essa Nas macro-regiões E a final Na realidade nós vamos ter Oito finalistas Que vão se apresentar na final Que vocês estão escondendo aí Fazendo esse mistério Já será a final E cada um deles Cada um vai representar A sua cidade E a sua região Porque vai sair Um de cada região Então quando você mandar O seu material Se você Estava até comentando sobre isso Se você já cantou Em banda de forró Se você já cantou Pode mandar seu material também Não vão se sentir Vai ser analisado pelo júri E vai ser de acordo Com o perfil competitivo Se você tem um nível maior Você vai participar também Dentro dessa Dessa etapa Não é isso? Exatamente A gente tem várias pessoas Que ainda estão iniciando E até perguntaram Para a gente também No direct Ah, mas Eu já preciso ser um cantor profissional Não Basta você ter talento E acreditar no seu talento É, tem uns que dizem assim Ah, eu estou só vendo fera Eu não vou chegar nem perto É, uma dupla Eles ficam bem receosos Meninas, muito obrigado pelo carinho A atenção de vocês Espero que voltem aqui Trazendo esse talento Para nós apresentarmos aqui Com certeza Jorge, agradecimento especial É, tem que ter Para o nosso patrocinador Rosélia Fashion Que acaba de entrar com a gente Né, esse mês de janeiro Muito obrigado pela parceria Aos nossos telespectadores Ívalo e Fátima Rayane Que todo domingo Todo domingo Ele bosta lá Acompanhando os nossos amigos Fabiola e Jardim Um abraço para todos Vamos ficando por aqui Tchau pessoal Até o próximo programa Se Deus quiser Continue ligado na sua TV Metrópole, canal 16 A sua TV com atitude Tchau, tchau